Veja que bacana a gente ver aqui chegando no Mirante, a gente vê os devotos de Nossa Senhora tirando foto do santuário, né? Coisa mais linda, beleza gente? E a gente tá aqui mostrando pra vocês, é, aparecido do Norte, aqui do Mirante, olha a vista que você tem aqui de cima. Quando vocês veem a parecida, vem aqui, é, tirar foto pra você levar de lembrança, você enxerga a Serra da Mantiqueira, tá cheia de nuvem, né? Hoje não deu pra você enxergar o fundo do vale bacana, mas na casa da mãe tá aqui, ó. Perfeita, beleza? Se você gostou aí, ó, dá aquele like, inscreva no canal, também que não é inscrito, e toque no sininho mais pra receber mais notificação daqui do nosso canal aí, pra você receber. E continue comentando, né? Sempre fazendo comentário, isso é bom demais da conta, para que a gente possa melhorar, né? O seu comentário, é, a gente procura melhorar, beleza? É, pra gente poder explicar mais, ajuda a gente, né? Que a gente tá aprendendo, né, amigos? A gente aprende no dia a dia, é com vocês, é com vocês que a gente aprende, é, fazer as coisas bacanas, ficar, se tornar melhor, né? É vocês que dão aquele toque, né? Aquele toque mágico, pra gente começar a fazer coisas melhores, né? Então, a gente tem que aceitar as dicas dos nossos seguidores, né? Aqui tá a dica do baiano, e vocês dão as suas dicas, ajuda a gente, beleza? Então, eu voltei mostrando pros nossos amigos aqui, ela é do Rio de Janeiro, eles são um casalzinho do Rio de Janeiro, né? Tá aqui hoje, aparecida, tá aqui na casa da mãe, né? E a gente veio aqui, mostrando pra vocês aqui. E, gente boa, aparecida, nesse sábado, ficou desse jeito pático. Daqui de cima, gente, a gente já olhava lá pra baixo, no sábado, lotado de carro de passeio, tinha ônibus bastante nos movimentos fortes, né? Então, nós estamos na quaresma, né? Já é a segunda semana da quaresma, Aparecida se encontra assim, né? Muito sossegada, pra aqueles que gostam de movimento mais fraco, tá ideal, né? Mas, é... a gente não é acostumado a ver assim sempre, Aparecida, gente. A gente é acostumado a ver a cidade lotada, bem lotada mesmo. Mas, a mãe tá aqui satisfeita com os irmãozinhos que vêm hoje aqui, né? Os devotos, Nossa Senhora, porque tem um ano inteiro pra vocês virem até aqui. Não é verdade? Um ano inteiro. Ah, eu quero dizer pra vocês aqui, que acabando a quaresma, já começa a festa. Ah, uma grande festa aí, Aparecida. É, vai se preparando você aí, que gosta de festa, né? Gosta de festa, gosta de show, gosta de coisa bonita, coisa bacana. Então, se prepara pra essa grande festa, vai acontecer depois da festa. Depois da quaresma, né, gente? Depois da quaresma, aí tem o sábado de Aleluia, o domingo de Páscoa, e começa a novena de São Benedito, a festa de São Benedito e Aparecida. Congada, é, show, é, cavalaria, é, gincana de moto, doce, vai ter a distribuição de doce. Tem o cerramento da festa com os reis e a rainha. A procissão, é, de Santa Rita, buscar Santa Rita lá, Santa Rita Z, pra cá, pra festa do Benedito, né? Quem não sabe que Santa Rita é comada em São Benedito, hein? Quem não sabe? Pesquisa aí. É, São Benedito batizou um dos filhos de Santa Rita, beleza? E a gente tá despedindo mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui, fique com Deus amado. Tchau, galera. Tchau, galera.